Você está sempre se renovando, né Silvio? Mas eu falo, tudo que leva a mexer com o emocional do ser humano, você está sempre engajado ali com o lado social. É um dos homens, gente, que mais se empenha no lado social meu e seu, isso a gente sabe disso. Bom, Vaguinho, você conhece o nosso trabalho há muitos anos. Eu acho que nós não somos nada nesse mundo. Simplesmente é que a gente acolhe aqueles que no momento tem a necessidade, que nós não sabemos nós ou amanhã. É essa a preocupação que nós temos. Porque se nós fazermos uma avaliação, hoje estamos aqui podendo falar, rir, agradecer. E é isso, agora não sabemos o amanhã, o amanhã nós pertencemos a Deus. Então, é uma satisfação imensa poder te encontrar aqui. Quero parabenizar esse grande amigo nosso, Jura, por essa iniciativa, que ele sempre se dedicou como presidente da organização. Parabéns a você, Jura, e a toda a equipe que vem se dedicando, como você, sempre está em todos os rodeios, cobrindo, dando apoio, mostrando a realidade da nossa região a essa população. Então, eu tenho que tirar o chapéu para você. Você que está de chapéu, mas eu tiro o chapéu do seu. Cora, galera! Vá, vinha de liga, vinha de liga! Agora essa do outro! ...a porteira começa o trabalho dos oito segundos, mata a saudade da Paulo Moia! Olha que multa!